Queria que você deixasse uma mensagem agora para a gente encerrar. A mensagem da importância do profissional da farmácia na vida das pessoas. Não só somente quando a gente precisa de uma medicação, não apenas quando a gente, ah, vou na farmácia, vou perguntar para o farmacêutico que está lá de plantão, qual remédio que eu posso associar. Para além disso, eu gosto sempre muito de lhe ouvir e de conscientizar as pessoas para que todos nós saibamos da importância que o profissional da farmácia tem para as nossas vidas. Nossa, assim, a importância é fundamental. Então, a profissão farmacêutica é uma profissão milenar. A história da farmácia, ela se confunde com a própria história da humanidade. Então, a gente tem o Egito Antigo, a gente tem a Grécia Antiga. Então, quando começaram a estudar os sinais e sintomas das doenças, a gente já tinha lá, que não era ainda o farmacêutico como é hoje, mas a gente já tinha os primeiros farmacêuticos lá, tentando elucidar, estudar, desenvolver formulações que pudessem curar realmente aqueles doentes. Então, hoje a gente tem realmente um perfil bem diferente do profissional. Uma profissão que surgiu com a manipulação das formulações, que, assim, diversas formulações, não só de medicamentos, mas de cosméticos. A gente ainda faz isso e vamos continuar fazendo durante muito tempo. É uma área privativa nossa. Não só a manipulação, mas a industrialização do medicamento. Mas hoje, o profissional farmacêutico, hoje, ele é o profissional do cuidado, tá? Então, as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em farmácia, elas focam na formação de um profissional que vai cuidar, não mais somente do medicamento, mas do usuário desse medicamento, que é o paciente. O paciente é aquela pessoa que, muitas vezes, tem uma condição clínica importante e que precisa que aquele medicamento funcione de maneira adequada, que ele não lhe traga reações adversas, que ele não lhe traga eventos adversos, que ele não lhe traga danos. E esse cuidado, ele não é sempre paciente. Quando a gente cuida do paciente, a gente cuida também da família dele, a gente cuida do acompanhante, a gente cuida de toda a comunidade. Então, assim, o papel do farmacêutico na sociedade, ele é fantástico. Hoje, a gente tem muitas áreas de atuação, né? A gente foi agregando ao longo do tempo. Eu não consigo nem dizer aqui quantos registros na carteira de trabalho a gente tem para o farmacêutico, mas, se eu não me engano, são mais de 50, 60 ou 70 registros. Então, a gente englobou várias outras áreas. Tem a questão das análises clínicas e toxicológicas, tem a questão da bromatologia e análise de alimentos, que são as macro áreas, o eixo de produção de medicamentos, o eixo do cuidado de atenção à saúde. E nós temos várias outras áreas, como a cosmetologia, a estética, as terapias alternativas e várias, várias outras, que eu não consigo nem enumerar aqui pelo curto tempo que a gente tem. Eu não entendo nem como descrever, nesse curto tempo, a nossa relevância e a nossa importância para a sociedade, de uma maneira geral. E aí Obrigado.